No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo Gurizadinha, olha o que eu trouxe aqui hoje A camisa nova do Grêmio, gurizada É isso mesmo, a gente vai mostrar um pouquinho dela E falar sobre ele, mano Douglas Costa, já meti aqui, ó O número do brabo na camisa, véi Eu já, já risquei Mas seguinte Eu cometi um pequeno engano, tá? Vocês estão vendo aqui Camisa 7, Douglas Costa Porque ele tinha pedido a 7, né? Porém, cara Saiu informação hoje agora pelo Jeremias Werneck Eu tava saindo da arena, eu fui lá hoje Que o Douglas Costa pediu a 10, mano Isso que vários gremistas já colocaram o nome de Douglas Costa na camisa E botaram com a camisa 7 E o cara agora vai querer a 10, mano Sendo que antes ele já tinha falado a 7 Mas enfim Douglas Costa Os bastidores já falam Já acertou, cara A reunião finalizou Ambas partes Tanto o Grêmio como o Juventus Como o Douglas Costa, o empresário Tá tudo certo O Douglas Costa conseguiu a liberação E o anúncio oficial Vai sair até terça-feira Até terça-feira O anúncio oficial já deve estar sendo Deve estar aparecendo aí Nas mídias do Grêmio Porém Douglas Costa Por que que ainda não assinou? Falta assinatura Mas saiu a informação do repórter O Rafael Pfeiffer Que é o seguinte, galera Cara, a demora A demora se explica pela confecção do documento De rescisão do contrato Porque são muitas cláusulas colocadas De parte a parte Mas já está tudo encaminhado E dificilmente o Douglas não vai assinar com o Grêmio Então Só falta essa assinatura Eu sei A gente já passou por muitas Situações aí de assinatura Né, velho É complicado É complicado demais Esse lance de só falta assinatura Mas é o Douglas Costa, irmão Ele já deu a entender que vai vir Já mostrou a foto dele com a camisa do Grêmio hoje Já respondeu Inclusive lá eu vi o Mário Lá da Rádio Pachola Compartindo o story Perguntando como é que vai Quando é que vai se apresentar Como é que está as preparações Alguma coisa do tipo E o Douglas Costa falou Se preparando Tipo, já está se preparando, cara Para o seu anúncio, né Que vai sair logo, logo O anúncio oficial Mas sim Douglas Costa está acertado com o Grêmio Já vai assinar Saiu da Juventus E já será anunciado oficialmente pelo Grêmio Beleza? Gurizada Camisas do Grêmio Camisas de qualquer time Vocês conseguem comprar na KR Mano, camisas do Grêmio Inclusive, mano Essa daqui já já vai ter lá também Camisa nova do Grêmio Vai ter outras camisetas Lá na KR Eu vou deixar o link do site Na descrição E usando o cupom NoTag Vocês tem 10% de desconto Na sua compra Então vai lá, mano Compra a camisetinha Na KR Sports Que vocês não vão se arrepender Beleza? Eu vou mostrar agora a camisa do Grêmio Aqui para vocês Tá, gurizada? Mano, essa camisa está Linda Linda, linda, linda Está sensacional Vou mostrar os detalhes dela, cara Olha isso aqui, irmão Eu não peguei a de atleta Porque estava muito cara Sendo bem sincero para vocês Mas olha esse detalhe, mano Na moral Na moral Olha isso aqui Essa cor Essa textura Esses risquinhos Não sei se vai dar para ver Se a câmera vai pegar os risquinhos Os risquinhos da camisa Lá no Celeste Nosso Celeste Mano, está lindo demais, irmão Olha os detalhes de dentro aqui Aqui, ó Isso aqui é dos campeonatos brasileiros Por quê? Porque o Grêmio vai focar No brasileiro esse ano, irmão Então é isso aí, mano Aqui, ó Mostrando para vocês Vai focar ou não vai focar, desgrama? Vai focar É 1900 1921 1981 E 1996 O que que teve em 1921, Marlon? O que que... Porque o Grêmio é bicampeão Não é tricampeão brasileiro O que que teve em 1921? Aí é o campeonato gaúcho de futebol O Grêmio foi campeão deste gaúchão Que agora está na sua camiseta Daí 81 Brasileirão Do Grêmio E 96 Também Brasileirão Do Grêmio Então são essas Essas datas, né? Que aparecem aqui na gola Da camisa do Grêmio Beleza? Peguei a camisetinha Tamanho G, né? Os guris aqui não são pequenos, né? Os guris não são pequenos Deixa eu ver aqui a ombro A ombro, o detalhe dela também É bordadinho Eu não sei se de atleta vai ser um Tipo uma camurça Parece, se eu não me engano, é meio camurça Esse aqui não é Tá? Esse aqui é tipo um bordadinho normal mesmo O símbolo do Grêmio Na camisa de De atleta Se eu não me engano, é emborrachado Esse aqui também é um bordado normal, tá? Dá pra ver pra vocês bem tranquilinho Atrás eu coloquei número 7 Ah, o pedido do Douglas Costa também Foi pra número 10, tá, gurisada? Foi pro número 10 Só que eu pedi a 7 Por quê? Porque eu acreditei que ele tinha dito, né, mano? Ele tinha falado que ia ser a 10 Que ia ser a 7, desculpa Antes, quando ele falava Ah, vai ser o número histórico, né Do Grêmio e tal A 10 E aí, mano, o que eu fiz? Peguei a 10 não, caramba Falei 10 de novo, a 7 Ah, o número histórico do Grêmio é a 7 Pô, foi lá e botei, né Douglas Costa, a 7 E agora estão falando que ele vai pedir a 10, mano Eu fiquei muito bolado com isso De fato, cara Fiquei boladaço Mas vamos ver, né, mano Eu vou pegar ainda a camisa de manga longa Então a longa bota a 10 Aqui embaixo, mano Bem embaixo aqui da camiseta, ó Vou mostrar aqui pra vocês Tem um GFBPA Bem aqui embaixo, ó Bem aqui embaixo da camiseta Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Tem um G... Deixa eu ver se vai mostrar Olha aí, mano Acho que vai mostrar Essa câmera é muito braba, né? Vai mostrar ou não vai mostrar? Aí, ó GFBPA Um relevo aí, né, mano? Olha que brabo, né, velho? Aí, ó GFBPA Deixa eu ver do outro lado Do outro lado aqui tem um Emborrachadinho aqui também Um silk da Umbro Deixa eu sair da câmera pra focar Aí, ó Umbro oficial Por dentro aqui Ah, mano Aqui por... Ó, louco, bicho Eu não tinha visto, mano Esse aqui eu não tinha visto Aqui, ó Atrás da camiseta, gurizada Atrás da camiseta Ó Aqui embaixo, ó Ó, embaixo, ó Por dentro dela Atrás Lá embaixo A gente consegue ver Os detalhes, né? De cada ano O que que significam, né? Pra quem não sabe Então, está escrito aqui, ó Primeiro Aqui, ó Campeonato Gaúcho de 1921 Vai mostrar Não tá focando? Tá focando, acho, né? Primeiro campeonato Deixa eu ver 100 anos Da conquista Do primeiro campeonato Gaúcho Então, é 100 anos Do primeiro Campeonato Gaúcho Então, essa camisa É comemorativa a isso, né? 100 anos Do primeiro campeonato Gaúcho 40 anos Do primeiro título brasileiro Que é de 81 E 96 Deixa eu ver Que eu não tô lendo Não tô conseguindo ler É 25 anos Do segundo campeonato brasileiro Então, 21 Ou 100 anos Do primeiro campeonato gaúcho 81 É 40 anos Do primeiro campeonato brasileiro E 25 anos Do segundo campeonato brasileiro Que é 1996 Cara, gostei demais da camiseta Vou ser bem sincero pra vocês Achei Sensacional A cor A cor A textura A qualidade Espero que não saia O nome E o número Tão rápido Somente se Realmente O Douglas Quase jogar Com a 10 Que daí Se sair a 7 Eu vou lá e boto a 10 Beleza, gurizada? O vídeo vai ficando por aqui Ficou um pouco mais longo Do que eu esperava Mas Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Que eu traga mais Vídeos Mostrando a camiseta do Grêmio Que é uma coisa Que eu não trouxe muito Então Se eu for trazer As próximas camisetas Eu mostro aqui pra vocês também Comentem se vocês querem isso Valeu Um forte abraço Se inscreve Deixa o like Tamo junto Me segue no Instagram Que o bagulho lá tá bombando Tá Arroba Marlon NTG Valeu Fui